Olá amigos, aqui é o Bruno Gimenez do Luz da Serra e do Criador da Realidade. Eu estou muito contente de encontrar aqui. E eu prometo para você que nos próximos dias eu vou começar a liberar um material de algo que eu andava estudando. Já não é novidade, é algo que eu já faço há bastante tempo, mas a gente vai chegando numa fase que a gente tem que começar a se cobrar resultados. E eu sou uma pessoa que tem a vida dos meus sonhos, eu consegui de uns anos para cá fazer mudanças incríveis e você já acompanha muito bem isso no Criador da Realidade, onde eu e a Patrícia estamos publicando constantemente as nossas melhores dicas de sucesso e de prosperidade. E vamos lembrar, sucesso na prosperidade é saúde, é felicidade e é dinheiro também. Quem não tem dinheiro não consegue pagar as contas, não é uma pessoa livre. E aí dentro desse conceito, uns tempos atrás eu estava muito estressado, só que estava dando tudo certo. E a gente vê que tem um padrão de se estressar por coisas que a gente não percebe. Então eu comecei a trabalhar demais, trabalhar demais, trabalhar demais e eu comecei a perder alegria naquilo. E eu comecei a ver que eu tinha que fazer uma mudança, não podia ficar daquele jeito. E eu tenho que ser sincero, falar de coração para você que a gente se cobra uma postura porque gosta de ver a mudança acontecendo, sabe o caminho, entende que tem passos, mas quando você se coloca numa posição de fazer vídeos como esse, de escrever livros, de dar cursos, você sabe que a sua cobrança é maior. E eu estava me cobrando porque eu estava me estressando e estava com tudo na minha vida. E aí eu fiz um exercício de três dias de gratidão. E eu prometo para você que eu vou explicar exatamente como são esses exercícios de gratidão num próximo vídeo. Mas o que eu queria dizer para você é que sem nenhuma técnica complicada, sem nenhuma mágica ou alguma coisa surreal, eu comecei a focar nesses exercícios de gratidão e em três dias eu mudei tudo. E eu estou aqui humildemente para agradecer a Deus e a você que vem nos acompanhando que nesses três dias de gratidão a minha saúde ficou maravilhosa, estou me sentindo bem. Eu acabei que em poucos três dias encontrando pessoas incríveis, coisas incríveis aconteceram. Eu fui almoçar e jantar em restaurantes que eu não imaginava. Eu encontrei pessoas incríveis. Eu acabei de encontrar a Bel Pessy, se você não sabe, ela é a menina do Vale, é uma pessoa muito conhecida, é uma empreendedora jovem que está fazendo história aqui no Brasil. Eu encontrei pessoalmente, fiz amizade com ela. Isso mostra que o ponto de atração da gente está muito bom. Você pode olhar no site algumas fotos que eu tirei com ela, uma pessoa incrível, aprendi coisas com ela. E eu venho falando que a gente precisa se encontrar com pessoas que pensam maior e mais alto para a gente poder também ter pensamentos maiores e mais altos. Quanto mais TV você assiste, menos a sua conta bancária engorda. Ou seja, quanto mais TV tiver na sua vida, mais a sua conta bancária desce. Isso é real. E aí eu comecei esses três dias de gratidão e tudo que eu fazia eu comecei a agradecer. Eu confesso a você que nos primeiros minutos do dia eu fiz no automático. Mas eu tinha que me cobrar. Eu estou aqui fazendo vídeos para você. Eu sou coautor do livro Criador da Realidade com a Patrícia e eu não estava conseguindo mudar aquele estado de estresse. E aí no terceiro dia do exercício, que eu prometo para você que o próximo vídeo eu vou explicar detalhadamente como fazer. Neste terceiro dia a minha advogada me ligou dizendo que uma causa na justiça de um carro que eu perdi num acidente de 2006, eu acho que eu já falei dessa história para você, que eu perdi o carro, teve que entrar na justiça, a seguradora não pagou, ela me ligou dizendo, Bruno, a sua causa saiu. Então eu estou vendo assim com você agora, nesse momento, a importância de a gente fazer coisas simples, mas fazer de verdade. A importância de acreditar em uma, duas, três coisas e fazer de verdade. E para encerrar e pegar carona nisso, eu quero te dizer o seguinte, eu estou aqui participando de um grupo de Mastermind, a gente fala muito disso também no nosso site, que é um grupo de pessoas com propósito específico que pensa parecido. E esse Mastermind tem me ajudado muito. Eu tenho ajudado os colegas, os colegas me ajudaram e tudo mais. Então a gente se ajuda e encontra pessoas aqui parecidas. E eu percebi algumas dessas pessoas comigo e eu senti um problema. Pessoas que têm 200 mil ferramentas para fazer a mudança que precisa ser feita, e aí o que acontece? Não estão fazendo. No entanto, no mesmo grupo eu vi uma pessoa incrível, pessoa incrível, abençoada, inclusive, eu vou postar um vídeo de uma entrevista que eu fiz com ela, mas é a surpresa, você vai ver, é uma pessoa gigante no mundo das palestras, do autodesenvolvimento, da superação de limites. Pode esperar que daqui a uns dias eu coloque a entrevista com ele. E essa pessoa, diante de toda a potencialidade que ela tem, de todas as ferramentas, ela segue uma receita simples com três passos e ela mudou tudo na vida dela. O que eu quero dizer para você é o seguinte, saia do contexto da complicação, de que as coisas são difíceis, de que você precisa de grandes coisas para fazer a mudança. Pegue algo simples e faça bem feito. E você vai começar a mudar a sua vida. E acima de tudo, eu já prometi para você, eu vou explicar detalhadamente o exercício da gratidão em outro momento, mas agora é sério. Comece a colocar gratidão em cada parte da sua vida, em cada pequeno ato, e você vai começar a atrair coisas boas para a sua vida. E como que você sabe que está funcionando? Pela realidade que você está aproximando, por coisas, situações e acontecimentos, que você vai ver aí pelo seu estado de espírito e acima de tudo, pelo seu nível de energia. Quando você começa a ficar muito cansado, não é porque as coisas estão difíceis ou porque você está trabalhando muito. Se você está muito cansado, se você está muito cansada, é porque você não está admirando, agradecendo cada parte do seu trabalho. Pensa nisso, comece a colocar mais gratidão pela vida e você vai mudar muita coisa, muito, incluindo o bolso. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, se você quer saber sobre o outro vídeo que eu vou fazer, explicando as práticas que eu fiz dos três dias de gratidão, tem um botãozinho aqui em cima, em algum lugar, com o canal do YouTube para você se inscrever. E aqui embaixo eu sempre deixo um link para você participar da nossa lista e ter certeza que você vai receber esse próximo vídeo, que eu normalmente mando só para a lista. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.